Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de mistério e suspense chamado The Bar. Alerta de spoilers a seguir. É um novo dia em Madrid e as pessoas estão vivendo suas rotinas normais. O vendedor Sérgio está ligando para um cliente para lhes contar sobre os seus últimos produtos. Israel é expulso pela polícia por dormir nas ruas novamente. A viciada em jogo Trini pede ao funcionário do mercadinho para colocar as despesas de hoje em sua conta. E a jovem Helena está contando a sua amiga sobre o encontro com um cara que ela conheceu online. Quando o telefone de Helena fica sem bateria, ela decide entrar num bar para tomar um café e perguntar se o funcionário Sator pode ter um carregador que ela possa usar. Logo atrás dela, um homem doente tossindo também entra no bar e corre para o banheiro. Deixando a dona do bar Amparo irritada porque as pessoas estão sempre usando o banheiro do bar sem comprar nada. Israel de repente entra também porque sabe que Amparo o alimentará de graça. E a sua citação constante e barulhenta da Bíblia é um incômodo para todos ali. Incluindo um funcionário do banco, um varredor de rua e o ex-policial Andrés. Mas Israel não parece incomodar Nátio porque ele está com seus fones de ouvido ligados. Sérgio e Trini entram no bar e Trini está pronta para gastar todo o dinheiro que lhe resta na maquininha. Quando o funcionário do banco se cansa de esperar pelo café da manhã, ele decide sair sem comer, mas assim que sai ele é baleado. Todos na rua fogem e todas as pessoas no bar entram em pânico, embora Nátio leve um momento para perceber o que está acontecendo porque ele não ouviu o tiro. Não há sinal dentro do bar, o que significa que eles não podem chamar a polícia. Por isso, o varredor de rua decide sair de qualquer maneira. Infelizmente, enquanto ele verifica o estado do funcionário do banco, ele também é baleado. Israel ri e continua citando a Bíblia, enquanto os outros entram em pânico e se jogam no chão só para prevenir. Israel quer sair porque hoje tem missa na igreja, mas Amparo o convence a ficar, lhe oferecendo mais comida e prometendo falar com o padre mais tarde. Trini procura cuidadosamente o controle remoto e liga a televisão, mas enquanto troca de canal, o grupo nota algo muito estranho. Ninguém está falando das mortes que acabaram de acontecer no meio das ruas de Madrid, o que é incrivelmente suspeito. Enquanto todos discutem sobre isso, Trini olha para fora e vê algo ainda mais suspeito. Os corpos desapareceram e não resta nenhuma gota de sangue. Eles não entendem porque alguém veio buscar os corpos, mas não verificou os seus sinais vitais. E o grupo tenta se manter ocupado assistindo TV ou conversando enquanto espera por ajuda. Satur começa a lançar teorias malucas, se perguntando se isso é um sonho, se eles foram sequestrados por alienígenas ou até mesmo pelo governo. Depois que Amparo lhe dá uma bufetada para que ele acorde para a vida, o grupo começa a rever os fatos. Helena acha que talvez os dois tipos estivessem ligados, mas isso não parece provável para um varredor de rua e um funcionário de banco. Sérgio, por outro lado, percebe que talvez não seja um criminoso quem está atirando, é a própria polícia. Eles podem ter recebido uma denúncia, dizendo que um criminoso importante está dentro do bar, mas eles podem não saber quem é, então atiram em qualquer um que sai dali. Se for alguém muito perigoso como um terrorista carregando uma bomba, eles não podem arriscar deixá-lo sair. Isso explicaria por que a área foi evacuada e por que os policiais não estão entrando para pegá-los. Enquanto todos discutem essa teoria, Nacho decide esconder a sua mala antes que eles a considerem suspeita, mas ele é pego em flagrante. Sérgio e André seguram Nacho enquanto Satura agarra a bolsa, mas ele não se atreve a abri-la. Amparo atira dele e a abre ela mesma, encontrando um monte de roupas e um disco rígido. Nacho jura que é apenas um arquivo de trabalho, mas quando outra discussão começa sobre o que fazer com aquilo, Helena o pega, joga no chão e pisa repetidamente até ser destruído. Então ela chama todos de bebês por estarem obcecados com teorias idiotas. No entanto, Nacho está zangado por ter sido considerado suspeito só por causa da sua barba e por ter ignorado o tiro. Assim, ele aponta para a mala de Sérgio para fazer a mesma acusação. Amparo pega a mala e Sérgio tenta recuperá-la, fazendo com que Satur venha a defender o seu empregador e Sérgio o atinja em seu lugar. Assustado, Andrés pega uma arma para fazê-lo parar e todos ficam tão chocados que Israel aproveita a chance de pegar a mala. Depois de citar a Bíblia novamente, ele abre a mala para revelar um monte de lingeries, descobrindo que esse é o produto que Sérgio vende. Naquele momento, um barulho estranho vem do banheiro. Eles tinham esquecido o homem doente. A porta está trancada, então Andrés a dispara para abri-la. E eles encontram o homem caído no chão, com a orelha sangrando e uma seringa esquisita ao seu lado. De repente, outro barulho chama sua atenção, desta vez vindo das ruas. É um caminhão carregando agentes mascarados especiais que ignoram os gritos de ajuda do grupo. E, em vez disso, empilham os pneus fora do bar para depois iniciar um incêndio. Uma fumaça pesada e escura aparece saindo do bar na televisão. A âncora de notícias fala de um grande incêndio no meio de Madrid. Então, o grupo percebe que isto foi iniciado pelo governo para encobrir os assassinatos. O homem doente então sai do banheiro em péssimas condições, deixa cair o telefone e diz não me toque antes de cair no chão e morrer. Nacho pega o telefone do homem e, olhando as suas fotos, descobre que ele fazia parte de um grupo de militares e trabalhava na África. As fotos também mostram um grupo de homens usando roupa de proteção. Agora tudo está claro. Este homem trouxe uma doença mortal com ele. É por isso que a área foi evacuada e qualquer pessoa do bar foi baleada. Muito provavelmente todos eles já estão infectados e o governo está escondendo tudo isso. Pensando que vão morrer, todos voltam a tentar se manter ocupados enquanto esperam. E Israel prepara o homem morto para as orações fúnebres. Helena e Nacho pegam o telefone do doente, que só tem 10% de bateria, e decidem tentar encontrar um sinal. Nacho consegue fazer isso de pé em uma cadeira perto de uma parte mais alta do teto do bar. Então ele liga para um colega de trabalho. Pensando que Nacho não está sendo rápido o suficiente, Sator pega o telefone dele e começa a gritar desesperadamente por ajuda, o que faz o colega de trabalho pensar que aquilo é uma brincadeira e desliga. Nacho acha que não há bateria suficiente para outra chamada e os dois homens começam a brigar pelo telefone até que a cadeira se rompe e eles caem, empurrando todos para trás no processo. Isto faz com que Trini acerte a maquininha de caça-níquel, fazendo com que ela derrube um monte de moedas que Israel começa a pegar. Andrés quer dar uma volta com o telefone, mas Amparo o adverte para não tocá-lo porque ele pertencia ao homem doente. Na verdade, Amparo quer que todos que tocaram o homem doente fiquem longe dela. Andrés e Sérgio concordam, achando que precauções devem ser tomadas, então eles fogem do grupo que o tocou para se esconderem com Amparo atrás do balcão. Helena acha isso ridículo porque eles estão juntos há horas e todos se tocaram, mas o trio é firme em sua decisão. Na verdade, Andrés os ameaça com a sua arma para fazê-los descer no depósito e levar o corpo do homem doente com eles. Natio não quer ir, mas muda de ideia quando Andrés atira na maquininha de caça-níquel para mostrar que ele está falando sério. Israel também está muito ocupado citando a Bíblia. Assim, Amparo o convence a ir, lhe dando duas garrafas de álcool. Dentro do velho armazém sujo, o grupo conversa para passar o tempo, mas Trini é claustrofóbica e começa a entrar em pânico. Ela sobe as escadas e começa a bater na porta sem sucesso e, em seu desespero, acidentalmente bate em uma caixa de garrafas as quebrando. Natio percebe que não há uma piscina de líquido se formando, o que significa que deve haver um dreno que eles conseguem encontrar depois de mover algumas coisas. Depois de removerem a tampa, descobrem que ela está conectada aos esgotos e não é muito profunda. Então Israel se prontifica a ir até lá. Ele tira suas roupas e deixa o seu saco de moedas para trás antes de cobrir o seu corpo com óleo. Então ele tenta descer pelo ralo. Não importa o quanto os outros o ajudem empurrando, o espaço é muito estreito para Israel e agora ele está preso. De repente, eles ouvem ruídos vindos de cima. Parece que um grupo de pessoas entrou no bar e está atirando em amparo Andrés e Sérgio. Então eles notam a temperatura ficando mais quente e a fumaça vindo da porta. Um incêndio foi iniciado dentro do bar para desinfetá-lo. Neste ritmo, eles vão sufocar então Helena, Nacho e Sator juntam as suas forças para tirar Israel do ralo para permitir a entrada de ar dos esgotos. Trini está passando por outro ataque de ansiedade e tenta abrir a porta, queimando as suas mãos no processo. Eles cobrem as suas queimaduras com óleo e envolvem as suas mãos com papel higiênico enquanto esperam que as coisas se acalmem. Uma vez que não ouvem mais ruídos lá em cima, Nacho abre a porta com uma vassoura e encontra a barra queimada, mas nenhum sinal dos corpos. A porta foi colada para fora pelos agentes, o que significa que eles não podem ver o que está acontecendo lá dentro. O grupo decide sair do depósito e Nacho encontra a arma de Andrés, então ele a esconde em suas calças, mesmo que o metal quente queime a sua pele. Trini quer sair e pedir ajuda, mas Nacho a lembra que revelando a sua presença só fará com que eles morram. Nenhum deles se sente doente, o que faz Nacho pensar que é apenas uma questão de ficar escondido por alguns dias, até que o incidente seja esquecido. Afinal, há muito para comer e beber no depósito. Um barulho repentino assusta a todos, mas não há nada para se preocupar, é apenas o telefone do homem doente, que está recebendo um monte de mensagens. Helena as verifica e descobre que um amigo está perguntando se ele está bem. Parece que o homem tinha tido febre durante dias, e ele também estava ciente de que estava sendo seguido. Ele entrou no bar à procura de um banheiro para tomar uma injeção em segredo, porque havia roubado algum tipo de soro experimental. Não funcionou com este homem, mas para ser justo, ele estava doente há algum tempo, e como ninguém no grupo tem sintomas, portanto há uma chance de que funcione para eles. Naquele momento, o telefone começa a tocar, e a pessoa do texto agora está ligando. Nacho não tem certeza se eles devem atender, porque pode ser uma armadilha, e ele leva tanto tempo para decidir que a bateria do telefone acaba. Sator corre lá em cima para ver se consegue encontrar um carregador que sirva. Quando Helena se lembra de algo, uma das mensagens dizia algo sobre quatro doses restantes. O grupo verifica o corpo e não encontra nada, o que os leva a correr para o banheiro. Israel chega lá primeiro, encontra a caixa com as outras quatro seringas, e começa a cantar, quando percebe que tem poder sobre o grupo agora. Há apenas quatro doses para cinco pessoas, e enquanto o grupo discute como proceder, Israel se injeta com uma delas, suspeitando que eles o tirassem da jogada. Nacho saca a arma, mas não atira, porque Helena aponta que eles serão ouvidos pela polícia lá fora. Em vez disso, ele pula em Israel para espancá-lo. Israel consegue dominá-lo e ganha o controle da arma. Então, quando Sator tenta recuperar as seringas, Israel o atinge, e a caixa cai no depósito. Trini corre lá embaixo para pegar, mas por causa das suas mãos enfaixadas, falta coordenação, e ela acidentalmente deixa cair a caixa no esgoto. Alguém mais magro precisa passar pelo buraco, o que significa que a sua única opção é Helena. Depois de tirar as suas roupas e cobrir o seu corpo com óleo, Helena entra. Tentar descer machuca suas coxas e a faz sangrar, mas o grupo continua empurrando até que ela atravesse e caia na água suja. Não demora muito para ela recuperar a caixa de seringas, mas ela se recusa a pegá-la. Nacho está baixando porque ele sabe que eles vão usá-las e deixá-las sem nada. Helena quer ser melhor que eles para não usar uma em si mesma também, mas se os outros quiserem ter uma discussão apropriada, eles terão que descer também. Helena vai explorando enquanto o grupo usa um pedaço de cano para fazer um buraco maior. Depois de algumas voltas, Helena encontra um dreno e se encarrega de esconder as seringas em um buraco na parede. Nas ruas, agentes especiais e policiais ainda estão cercando a área, e cuidando dos corpos que saíram do bar. Depois, Helena volta para o buraco do depósito, onde descobre que os homens já passaram e agora estão ajudando a Trini, o que faz com que todos caiam na água. Sator e Trini se saem bem, mas Nacho aproveita a oportunidade para pular sobre Israel para tentar recuperar a arma. Segue-se uma luta debaixo da água e depois de alguns tiros, Nacho sai vitorioso, dizendo que foi Israel que fez o tiroteio e desapareceu na água, depois que Nacho tirou a arma dele. O grupo pensa que Nacho matou Israel, que está agindo cada vez mais violentamente a cada segundo. Cansada de todos agindo como loucos, Helena pede a Nacho que jogue fora a arma se ele quiser que ela leve as seringas. Em vez de fazer como ela diz, Nacho ameaça matar Sator, e agora Helena não tem outra escolha. No caminho para lá, Trini usa um saco com moedas de Israel antes e deixa cair as moedas no chão para que eles possam encontrar o seu caminho de volta. Quando chegam a um túnel escuro, Trini grita fingindo que Sator está a empurrando, quando na verdade é ela quem está empurrando-o para a água. Então ela finge tentar ajudá-lo quando na verdade ela está agarrando a cabeça dele e o mantendo no chão para afogá-lo. Nacho dispara um tiro para ter alguma luz e ver o que Trinity está fazendo. Então ele rapidamente pula na água para ajudar Sator a sair. Então eles se movem para um túnel com mais luz enquanto mantém Trini na mira da arma, mas Nacho não se atreve a atirar nela. Trini confassa que não gosta de se sentir ameaçada e agarra a arma, levando-a pela esquina para acabar com tudo sozinho. O trio restante encontra as seringas e as divide entre eles, mas antes que elas possam fazer qualquer coisa, eles ouvem o som de moedas sendo jogadas fora. Eles vão ver o que está acontecendo e encontram o corpo de Trini com moedas sobre seus olhos. Isto se revela uma armadilha, porque enquanto eles se distraem com Trini, Israel se aproxima deles por trás e mata Sator. Depois ele persegue Helena e Nacho, que correm pelos túneis até encontrarem um conjunto de escadas que podem levá-las para fora. Enquanto eles sobem, Helena pede a sua seringa e Nacho é agarrado por Israel. Visto que não há como escapar, Nacho dá a Helena a sua seringa e solta as escadas, fazendo os dois homens caírem e morrerem. Chorando, Helena injeta a seringa em si mesma, depois empurra a tampa do bueiro no final da escada, até que ela consiga movê-la e sair. Ela se encontra do outro lado da zona de contenção, então há pessoas olhando para o estado em que ela se encontra. Um homem tenta perguntar se ela está bem e uma mulher lhe dá um casaco, mas Helena não presta atenção, ela apenas vagueia com um olhar atordoado. Ela está incrivelmente perdida em sua própria mente e não percebe que ela passa pelo cara com quem deveria ter um encontro. Ele até chama o seu nome, mas Helena simplesmente continua andando. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. E aí E aí E aí E aí E aí E aí